Oi, eu sou o filho amado do Senhor Jesus, sou Sidney, lutando contra baixa autoestima, timidez e outras coisinhas mais. Eu sou Ana Cristina, uma filha amada do Senhor Jesus que está lutando contra controle, procrastinação e ansiedade. Nós somos os líderes do programa Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje teremos a oportunidade de ouvir o pastor Jofre, que ele é da 1ª Igreja Batista em Moça Bonita. Vai nos trazer o tema Esperança e também vamos ter a oportunidade de ouvir um louvor maravilhoso com um casal muito amado nosso, o Sidney e a Ramona. Vamos orar. Deus amado, obrigado Senhor pela oportunidade que temos de falar com o Senhor e de pedir, ó Pai, que tu venhas abençoar grandemente tanto o casal que vai louvar para nós, como o pastor, Senhor, que vai nos trazer a mensagem. Esteja com ele, Senhor, que ele possa trazer uma mensagem que seja edificante, que seja profícua em nossos corações. Que tudo aquilo que for dito, Senhor, seja da Tua vontade, do Teu desejo, para que nós possamos cumprir, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Eu navegarei No céu do Espírito E ali adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce com o fogo Que desce como fogo O fogo santo Vem, homem, mãe, tem coches Oh, 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 vem E enche-me de novo Espírito, Espírito Eu navegarei Que desce com o fogo Que desce como fogo O fogo santo Vem, homem, tem coches Vem, homem, tem coches Oh, oh, vem E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo O fogo santo Vem, homem, tem coches Oh, 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 vem E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo O fogo santo Vem, homem, tem coches Oh, oh, vem E enche-me de novo Eu navegarei Olá, amados da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Eu sou o pastor Jofre Ramos Líder do Celebrando Restauração da PIB de Moça Bonita Quero refletir com vocês sobre o tema Como ter esperança em tempos difíceis Desde março deste ano Por causa do Covid-19 Estamos vivendo tempos de morte E rumores de morte Desemprego Alta dos preços dos alimentos de primeira necessidade Aumento do feminicídio Aumento do divórcio Crianças abusadas e agredidas em seus lares Podemos considerar estes relatos Como situações que furtam nossa esperança Eu quero te fazer uma pergunta Em quem você tem colocado a sua esperança? A sociedade contemporânea Tem como fundamento de base Por sua esperança em homens Bens materiais Saúde E posição Muitos Depositam sua esperança de um futuro melhor em homens Estamos em tempo de eleição política E por isso Procuramos encontrar alguém Que possa contribuir para melhorar Nossas condições socioeconômicas Permitindo assim uma vida mais justa e feliz Outros Depositam suas esperanças e seus próprios bens Acreditam que as riquezas são as fontes de alegria E segurança futura Para outros A saúde e o vigor físico da juventude São para muitos sua segurança e esperança De um futuro bem sucedido nesta sociedade Que enaltece o narcisismo e o hedonismo Para ter esperança em tempos difíceis É necessário tirar o foco dos problemas Quando tiramos nossos olhos dos problemas cotidianos E erguemos nossos olhos e pensamentos para o nosso Deus Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança Relembrando e meditando em sua grandeza, misericórdia e amor Somos restaurados e edificados Enquanto o seu foco e o meu estiver nos problemas Nós perdemos de vista a grandeza de Deus E me permito ser consumido por sentimento de escassez Um sentimento de que nunca somos bom Bom bastante, perfeito bastante Bem sucedido ou inteligente Eu convido você a pôr a sua esperança no Senhor Pois o Senhor há amor leal e plena redenção Espera no Senhor com todo o seu coração E na sua palavra ponho a minha esperança Salmos 130, verso 5 Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança É uma música Essa música é muito pertinente Ela tem a ver com fé Fé também é esperar Tirar o foco do problema Colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor Colocar nas mãos do Senhor Aquilo que nos causa ansiedade Que nos causa tristeza Que nos causa angústia Quando nós fazemos isso Confiamos em Deus Os nossos problemas Nós somos bem sucedidos Como está lá em Filipenses Capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas antes em tudo Faça conhecido diante de Deus os vossos pedidos Através das orações e súplicas com ações de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Tire o foco do problema Como disse Jesus Vinde a mim, vós que está cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Ir a Jesus Quando nós vamos a Jesus Quando nós vamos aos pés da cruz Com os nossos fardos Com as nossas dores Nós encontramos em Jesus Conforto para as nossas almas Nós encontramos paz Não há paz nas coisas Não há paz que advém das situações Mas há paz que começa aqui dentro Há paz interior Há paz que somente Jesus pode nos dar Eu quero desafiar você nesse momento A confiar em Deus E colocar nas mãos dele Aquilo que te causa ansiedade E permita que o Senhor Jesus Ele seja Senhor da sua vida No primeiro ponto da mensagem Nós refletimos Que para ter esperança em tempos difíceis É necessário tirar o foco do problema É necessário tirar o foco do problema No ponto 2 Nós vamos refletir Que para ter esperança em tempos difíceis É necessário sair da negação Vocês lembram da história de Pedro Lucas 6, 21 Pedro ele nega Jesus Três vezes E quando ele negou Jesus Na terceira vez O verso 61 diz O Senhor voltou-se E olhou diretamente para Pedro Então Pedro se lembrou da palavra Que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje Você me negará Três vezes Pedro ao negar Jesus Ele encontra na negação Um escape Para se livrar da morte Mas que lhe causou muita tristeza Decepção E angústia Porque a negação É um mecanismo de defesa A negação é um falso sistema de crenças Sem base na realidade É um comportamento de autodefesa Que nos impede De encarar honestamente A verdade A negação É parte da nossa doença Que diz que não temos Nenhum problema Precisamos Tomar cuidado com isso Mas Pedro Nesse momento Ele coloca a sua esperança Em Jesus Enquanto que Judas Iscariotes Foi tomado pelo ressentimento E pela culpa Ele confiou na lei Ele entregou a vida à lei A lei dizia Que quem deu falso testemunho E por falso testemunho Uma vida foi tirada Pagar-se-á com a própria vida Pedro não Pedro Ele escolheu ali o melhor caminho O arrependimento Genuíno Porque se Pedro Não se arrepende A culpa Tomaria Conta do coração Dele E a culpa E o ressentimento Eles só vão destruir O indivíduo Se este indivíduo Se afastar De Jesus E de suas promessas Naquele momento Pedro Ele não se afastou De Jesus Ele não se afastou Das promessas De Jesus Muito pelo contrário Ele lembrou Mas percebam também Que Lucas 21 Versos 31 30, 31 e 32 Também tem uma palavra ali Muito interessante No verso 32 Em que Jesus disse a Pedro Mas eu orarei por você Para que a sua fé não desfaleça E quando você se converter Fortaleça Os seus irmãos Eu acredito Que assim como Pedro Ele lembrou De que havia traído Jesus Naquele momento Ele também deve ter lembrado Da intercessão de Jesus Pela vida dele Porque até aquele momento Pedro Ainda não conhecia Jesus Na sua essência Pedro Ele era uma pessoa assim Empolgada Por Jesus Ele era um apaixonado Por estar com Jesus Mas ele ainda não havia se convertido E para ter esperança Em tempos difíceis É necessário Ter confiança Em Jesus É necessário Enfrentar as dificuldades Crendo que Jesus Ele está em primeiro lugar Na sua vida Pedro Até aquele momento Ele era empolgação pura E não se ganha uma batalha espiritual Na empolgação Grave bem isso Não se ganha uma batalha espiritual Na empolgação A batalha espiritual Ela cansa E alma cansada Não adianta ir para o colchão Tem que ir para o joelho Vida de oração Esperar em Deus Nos move a uma vida A uma vida De oração A uma vida De intimidade Com Deus Por meio Da oração Para ter esperança Em tempos difíceis É necessário Sair da negação Pedro Pedro naquele momento Ele toma uma atitude Maravilhosa Ele sai do meio Daquelas pessoas Que o levaram A negar a Jesus Ele sai do meio Dos escarnecedores Enquanto Pedro Ele estava no meio Daquelas pessoas Para não ser massacrado Por elas Teve que descer ao nível Descarnecedor Sendo ele Um adorador Existem pessoas Que se dizem Nossas amigas Mas Nós não crescemos Ao lado delas Não conseguimos Influenciá-las Com a nossa fé E ao contrário Somos influenciados Pelo modo de viver Que desagrada a Deus Naquele momento Pedro Ele Ele não perdeu A sua esperança Mas ele Teve uma atitude Que entristeceu O coração dele Eu vou dizer Que não entristeceu O coração de Deus Porque Jesus sabia Quem Pedro era Vocês lembram Que no primeiro encontro De Jesus Com Pedro Jesus olha Para Pedro E não vê Em Pedro Não diz A respeito de Pedro Que ele seria Um homem Que negaria Jesus Jesus não disse isso Jesus quando olhou Para Pedro Viu em Pedro Um potencial Muito grande E o chamou de Cefas E o chamou de Cefas Que em aramaico Quer dizer rocha Vocês percebem que Foi o mesmo adjetivo Dado a Deus Jesus Jesus Vem Pedro Vem Pedro A personalidade De Deus A esperança Em tempos difíceis Ela vai nos provar Como o fogo Refina o ouro Deixe Deixa Jesus Trabalhar Na sua vida De forma Poderosa Não permita Que o mal Te influencie Mas influencie O mal Com o bem Para que o mundo veja Que nós não precisamos Jogar sujo Enganar Mentir Roubar Mas que Esperando em Deus O Deus da justiça Esperando em Jesus Como nosso advogado Ele há de interceder Por nós Ele há de interceder Por você E te dá A vitória Pedro Ele chorou Amargamente No verso 62 Isso é Demonstração Do arrependimento Do arrependimento Genuíno Em Jesus Do arrependimento Genuíno E o arrependimento Genuíno Ele quer dizer Mudança de atitude Quando Nós mudamos De atitude Jesus Ele é O nosso Advogado Em toda e qualquer Situação Na primeira Parte Da nossa Reflexão Eu falei sobre Tirar o foco Do problema Na segunda parte Eu falei sobre Sair da negação E aceitar a sua Vulnerabilidade Na terceira parte Eu falo sobre Deixar Jesus Fazer a obra Para ter esperança Para ter esperança Em tempos Difíceis É necessário Deixar Jesus Fazer a obra O ano de 2020 Tem sido desafiador Um ano de muita dor Perda E luto Mas também De muitos desafios Estamos aprendendo E desenvolvendo Novas habilidades E lidando com Um novo normal Na vida diária E nos relacionamentos O vírus Covid-19 Ele parou O mundo Mas ele não Parou a obra De Deus Na sua vida Preste atenção Nisso Os propósitos De Deus para você Não mudaram Os propósitos De Deus São atemporais Olha o que diz Filipenses 1,6 Tendo por certo Isto mesmo Que aquele Que em vós Começou a boa obra A aperfeiçoará Até ao dia De Jesus Cristo Jesus Cristo É fiel Aquele que começou A obra É fiel Esperança É um sentimento De quem vê Como possível A realização Daquilo que deseja Esperança É esperar Com fé Conforme Hebreus 11,1 A fé É a certeza De que vamos Receber As coisas Que esperamos E a prova De que existem Coisas Que não podemos Ver Gente A obra De Deus É linda Demais Sabe O nosso mundo Precisa ver Cristãos Com esperança Com esperança Genuína Genuína A esperança Do fiel Aponta para a Consumação De todas as Coisas Os nossos olhos Estão na eternidade Nós cristãos Esperamos Pela alegria De estar Com Cristo Na glória Por toda a Eternidade Passamos Aqui sim Pelas dificuldades Resilientes Certos De que O que Deus Tem para você E para mim A palavra Diz que Olho nenhum Viu Mente Nenhuma Imaginou São as coisas Que Deus Tem para os seus Romanos 8,18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Deste tempo Presente Não são Para comparar Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Pedro 5,10 E o Deus De toda a Graça Que em Cristo Jesus Nos chamou A sua Eterna glória Depois de Havermos Padecido Um pouco Ele mesmo Vos aperfeiçoe Confirme Fortifique E estabeleça Querido Toque sua vida Entenda Que as crises São oportunidades Que nos Aproximam De Deus E nos Fazem Pessoas Melhores Concluindo Tire o Foco Do problema Saia Da negação E admita Sua Vulnerabilidade Deixe Jesus Fazer A obra Redentora Em sua Vida O desejo Do meu Coração É que a Quarta Igreja Batista Continue Crescendo Florescendo Para a glória De Deus Continue Sendo um Farol Neste Mundo Em trevas Que esta Igreja Continue Pregando Proclamando A palavra De Deus Com ousadia Para a honra E glória Do nome De Jesus Eu quero Agradecer Ao irmão Sidney Pelo convite Deixar Um abraço Para o pastor Lúcio E para toda A igreja Igreja Firme E avante Porque O Deus Da nossa Obra O Deus Da boa Obra Ele é Fiel Em nome De Jesus Um grande Abraço Fiquem com Deus O Deus O Deus